Cada vez mais a inteligência artificial está dentro do nosso dia a dia. Uma modernidade que está no presente. Foi realizado na Universidade de Santa Cecília o 5º Encontro Nacional da Meta-Red TIC Brasil com o tema Impacto da Inteligência Artificial na Educação Superior. Lúcia, a importância desse tipo de discussão dentro da Universidade para o ensino superior? É um tema que está em discussão, em debate internacional. A questão do ensino, da inteligência artificial, do respeito à propriedade intelectual também, à ética e principalmente também o avanço do conhecimento. Nós sabemos que muitos empregos já estão solicitando essa familiaridade com a inteligência artificial. Então é importante também que as pessoas, os alunos, os professores recebam informações e que as universidades possam estar na frente desse debate. E aqui nós temos representantes da Unesco, representantes, líderes educacionais de todo o Brasil e também de universidades ibero-americanas. O evento contou também com a presença da Unesco, que trouxe propostas para que a universidade continue caminhando lado a lado com essa evolução. Pedro, a importância desse tipo de discussão dentro de uma universidade? Ah, a importância é capital, porque vivemos, especialmente atrás da pandemia e agora com a chegada da inteligência artificial, uma crise muito importante com respeito à educação superior. Necessitamos parar e reflexionar sobre como queremos que essas novas ferramentas sirvam ao propósito e à missão original da educação superior. Não é fácil. Quais as propostas da Unesco para esse tipo de solução, para esse tipo de problema? Muito bem. Nossas propostas são muito simples. Primeiro, pensar e repensar a missão da universidade no contexto do século XXI, num momento em que vivemos graves polarizamentos políticos, em que temos um problema tremendo com o meio ambiente e com a sostenibilidade do nosso modelo político, social e econômico. E é no contexto de repensar a missão da universidade ante essas crises que podemos encontrar um papel para a tecnologia, que deveria facilitar não só os processos de ensinamento e aprendizagem dos estudantes, mas, sobre todo, que ganhamos mais terreno atrayendo à educação superior pessoas que nunca tiveram a oportunidade de chegar. A tecnologia tem que ser uma ferramenta para conseguir nossos fins. O violino utilizado pelo maestro e violinista Rômulo Moreira foi fabricado através de uma impressora 3D pelos profissionais do Laboratório de Operações Unitárias de Engenharia e do Laboratório de Inovação Tecnológica da Universidade Santa Cecília. O violino utilizado pelo maestro e violinista Rômulo Moreira de Inovação Tecnológica da Universidade Santa Cecília. O que é isso? Obrigado.